Nós vemos o nosso planeta, toda a merda que acontece com os outros caídos e que nós possamos ouvir a humanidade pela televisão por todos os atentos da pele a culpa é nossa do ser humano Nós somos os muitos amigos responsáveis pela distribuição também da natureza do Estado Toda a merda que nós causamos ao ar, à água, a todos os recursos naturais a natureza nos ponte a dobrar Os fichos no Japão, os ciudames, os locões de reinoção isso não é só a natureza, a estrutura que o seu ingressa é a natureza, a natal que soltá-lo e o futuro por tudo aquilo que você tem dela E o próximo tema chama como um príncipe o que não fala de um acontecimento total mas fala sim de um fato de um acontecimento mais de aqui, por Deus, o planeta, vivendo e a natureza, a natureza, a natureza e a natureza, a natureza, a natureza, a natureza e a natureza, a natureza, a natureza, a natureza, a natureza e a natureza, a natureza, a natureza, a natureza, a natureza e a natureza, a natureza, a natureza, a natureza, a natureza e a natureza, 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 a natureza O que é isso? 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 O que é isso?